O maior distribuidor de tricô modal e com o melhor preço de São Paulo é Puro Estilo, com peças a partir de R$ 25,00. Você quer conferir? Roda a vinheta! Vamos lá! Cheguei aqui ao Shopping Eleve, um dos maiores shoppings de compra. E pra falar um dos maiores shoppings de compra, eu tô na Puro Estilo e vou apresentar pra vocês só tricô modal. O preço daqui é o melhor, porque está à frente aqui o Felipe. Tudo bom, Felipe? Tudo bom, Cacá? Tudo jóia. Obrigado pelo convite, viu? Muito obrigado, meu amigo. Loja linda, rapaz. Obrigado, obrigado. Bom gosto, viu? Hoje a gente já pensou em pagar tricô modal. Modal, aquele que tem aquela maciez, aquele toque diferenciado. Aquela maciez, parece até que as peças são amaciadas. E o diferente, claro, o modal, gente, tem um toque especial. Que, olha, exclusivo pra você usar até nas épocas quentes, né? Isso, porque ele tem um toque, ele tem uma maciez, ele tem uma aderência ao corpo. E o melhor é seguir essas paletas de cores. Por exemplo, aqui o Felipe fez uma vitrine no verde. Eu falo que todos os tons de verde, todos os tons de verde. Tanto verde bandeira, verde frosso, verde água, verde lima, verde limão, tá super em alta. São as cores color block, que tá vindo aí com tudo. Daqui a pouco eu vou falar o preço desses vestidos, mas eu já vou começar com promoção pra vocês. Isso mesmo. Vem pra cá e vem pra Arara aqui, que eu tenho uma Arara aqui maravilhosa. Felipe, já posso começar com o menor preço? Pode, pode começar com o menor preço. Menor preço da loja, gente, você vai pagar. Eu não guardo dinheiro, não vou guardar segredo. R$25,00, é isso mesmo? R$25,00. Gente, olha só. A partir de R$25,00. A partir de R$25,00, isso. Olha só, até esse nula manga. Esse nula manga. Gente, nula manga, olha só. No modal e ó, a aderência que tem. Cada peça dessa tem média com essas cores. Cada peça dessa tem média mais ou menos de 10 cores. 10 cores. Cada peça tem média de 10 cores. Gente, eu não vou conseguir mostrar todas as peças aqui a partir de R$25,00, mas eu vou mostrar de R$30,00, vou mostrar de R$35,00. R$38,00 e R$40,00. Em blusas. Em blusas, isso. Em blusinhas, cropped, é isso? Pessoal, esse modelo aqui, R$35,00, você vem breve para vocês e vocês podem pedir o catálogo, as fotos nesse telefone aqui. É isso, Felipe? Pode pedir que a gente faça o envio do catálogo. Maravilha. De todas as peças e faça o envio a partir de 6 peças. A partir de 6 peças apenas. R$25,00. Olha esse verde, gente. Olha esse tricôr. Olha isso. Tudo no modal. Aqui não tem. Aqui não tem similar não, tá? Olha essa de alcinha larga que vende muito, né? Essa vende muito. Essa vende muito. E no rosa pink. Olha esse verde. O verde tá... Verde bandeira, isso aqui? Isso. Verde bandeira. Gente, é muita novidade. Esse aqui eu já mostrei. Esse eu já mostrei. Gente, olha esse estilo croppedzinho agora para o verão. Dá uma olhada. Deixa eu te falar. Qualquer um desse aqui, essa primeira arara, eu tô mostrando peças a partir de R$25,00, tá? Aí você que é preto, nós temos preto também. Então em cada peça dessa que eu mostrei, são em média 10 cores. Você entra em contato com os nossos colaboradores aqui no telefone, abaixo. E eu vou te falar e eles vão te passar. Essa aqui também, Felipe? Também. R$25,00. Gente, eu já vi modal aí de R$35,00, de R$38,00 nesse modelinho. Nesse modelinho por R$38,00. Porque todos não sabem que o modal é diferenciado, né? Agora vem pra cá que eu vou te mostrar. Deixa eu ver. Essa daqui, Felipe, por exemplo. Essa daí também tá R$25,00. R$25,00? Isso. Gente, que linda. Estilo 3D, caneladinha, macio, alça mais fina, né? Tem gente que gosta de alça mais lá. Olha essa cor. Dá uma olhada nessa cor. Tá super em alta. Super em alta. Super em alta. Super em alta. Ó, eu vou adentrar a loja ainda. Eu já comecei aqui das araras, porque eu quero mostrar lá dentro as paletas de cores que vocês me pedem. Vem pra cá. Esse estilo garrafinha, Felipe? R$25,00 também. R$25,00 também? Esse estilo garrafinha é R$25,00. A mais curta, porque eu tenho uma garrafinha lá de R$30,00 a R$35,00. É, a gente tem de R$35,00. Vou mostrar também. Olha, estilo garrafinha, no tricô modal. E o bacana é que essa garrafinha vende-se o ano inteiro. Vende o ano todo. O ano inteiro, todo mundo gosta. Olha, só aqui eu já peguei três cores. Ó, aliás, tem muito mais. Olha essa. Olha esse verde. Olha essa paleta aqui, ó. Você já pode fazer o seu pedido. Já pensou em pagar? Quatro peças bem modal. R$100,00. Quatro peças em modal, você vai pagar R$100,00. R$100,00. É isso? Isso. Vamos lá. Deixa eu ver agora. Esse modelo aqui, Felipe? Esse modelo é de R$28,00. De R$20,00. Ah, tem a partir de R$25,00. Agora chegamos nas de R$28,00. Olha que linda. Nossa, mas que delícia, viu? É muito boa. Muito boa. Ela é bem levinha, essa regata. Bem leve. E essa verde aqui? R$28,00 também? Isso. Olha que peça linda. Por apenas R$28,00. E, gente, olha essa paletinha de cores, ó. Preto com branco. Esse preto com creme, com cinza. Nude. Nude. Isso. Olha que linda. R$28,00. Vou te contar uma coisa. Se você não ganhar dinheiro aqui na Puro Estilo, comprando modal com o melhor preço, pode ter certeza que você comprou errado em outro lugar, viu? Olha só. R$28,00? R$28,00. Essa também. Gente, R$28,00. Gente, olha só. E é uma variedade bem grande, ó. Esse modelinho aqui também, Felipe? R$28,00 também, esse modelinho. R$28,00. Ah, e eu tenho um Nula Manga também, de R$28,00? Não. Não, essa sai a R$30,00. A R$30,00. Ah, é verdade. Eu mostrei lá nos meus stories. Gente, olha. Nula Manga, R$30,00. Com variação de cores. Variação de cores. Em média, 10 cores. Eu vou mostrar ali nas colmeias como estão os nossos paredões de colorblocks. As cores da primavera e verão. Está com tudo. Começamos de R$25,00 e R$28,00. E R$30,00. Agora vem para cá que eu vou te mostrar esses dois modelos aqui, ó. Olha isso. Esse aqui. Sai a R$30,00. Os dois modelinhos. R$30,00 cada modelo, tá? Ó, R$30,00. Esse aqui é o nosso carro-chefe. Nossa. Nossa regatinha que mais vende. Ela vende o ano todo. Principalmente agora no verão. Que legal. Ela é bem leve. Exatamente. E ela tem esse decote em V maravilhoso. Que dá uma valorizada ao colo. Ó, mais fechadinha aqui embaixo do braço. Né? Que a mulherada gosta. E bem despojadinha. É aquela regatinha mesmo para o verão. Então, o carro-chefe da loja, olha aqui, ó. R$30,00? R$30,00. Essas de manguinha, Felipe? Essas de manguinha tem... Aí sai a R$35,00. R$35,00. Gente, mas olha. Essa aqui, ó. Com botãozinho dourado. Essa na cor. No mesmo modelinho. Aliás, aqui tem outro modelinho na cor fúcsia, né? São cores realmente, cores do verão. R$35,00. Apenas. Olha esse modelinho com manguinha. Esse é R$38,00. R$38,00. E esse modelo, Felipe? Esse modelo está saindo a R$40,00. R$40,00. É aquela blusinha no tricô modal. Super gostosa. Super macia. Olha só. Modal, R$40,00. Olha, mas fiquem atentos que eu vou mostrar os vestidos, os conjuntos. Cada um mais lindo que outro. Aqui eu tenho a saia midi e a saia curta. Certo. Que aí a gente vende separado também. Maravilha. Olha só. É a saia midi. Curta, mais curta. Essa é midi. Essa é a curta, que sai a R$40,00. Essa é a curta, certo. E a midi sai a R$50,00. R$50,00 essa saia no tricô modal, com uma aderência maravilhosa ao corpo. Gente, olha, dá para você sentir daí. Olha esse elástico aqui. Olha a qualidade. Olha isso. Olha o design. As saias também em média 10 cores, Felipe? Isso. 10 cores também em cada saia. Tanto ele pode montar o conjunto, como você também pode montar o conjunto. Mas nós temos conjuntos exclusivos que só vende o conjunto. Tem conjuntos exclusivos que só vende o conjunto. É isso aqui. Inclusive esse aqui, que ele está ali. Deixa eu ver se aquele é o vestido ou é o conjunto. É o vestido. É o vestido, né? No mesmo modelo que é assim. Lembra aquela marca famosa, né? A Fendi. Não é isso? Não lembra? Lembra. Lindo, lindo, lindo. Esse conjunto, por exemplo, nós temos em cores, em média 10 cores. E o valor? O valor dele é R$ 80,00. R$ 80,00 o conjunto. Gente, seu preço está excelente, viu? Eu vi esse conjunto aí a R$ 110,00. Olha só. Mais um, o mesmo modelo, em cores variadas. Vamos para outro modelo aqui agora, gente. Essa saia eu mostrei, Felipe? Essa saia é a midi. Essa é a midi, gente. Passa de 50 reais. A qualidade dessa saia, por apenas R$ 50,00. Esse aqui é um vestido nula manga. Ele é um estilo 3D, que fala? Isso, é ondulado, né? Ondulado. E fica com essa sensação, na hora que põe no corpo, fica esse estilo meio 3D. Gente, lembrando que aqui é tricolor modal. Temos, em média, 10 cores. Enviamos para todo o Brasil, a partir de 6 peças. Vindo presencialmente, nós estamos aqui no Shopping Eleve. A loja é número 180. É do ladinho de uma praça de alimentação do corredor principal, do lado da escada rolante, tanto que desce quanto que sobe. É isso? Isso. O número da loja é 180. É isso mesmo, Felipe? 180, é isso. 180, marca aí no seu bloquinho, você vindo aqui presencialmente. Não pode vir, não tem problema. A gente envia do mesmo jeito, ônibus, correio e transportadora. Esse vestido, por exemplo, está quanto, Felipe? Esse é 75. Esse modelinho aqui, Felipe? Esse é o mais basiquinho, né? Certo. Canelado. Ele está saindo a 75 reais. 75 reais também. Mas olha, eu vou fazer assim para te mostrar a aderência. Ele é aquele que vai e volta. Não é aquele que fica esgaçado não, não é? É o modal realmente original. Você quer comprar o verdadeiro modal. Com peças a partir de 25 reais. É aqui na Puro Estilo. Olha esse modelinho também. Felipe, no Instagram tem todas as fotos lá dos modelos. Tem todas as fotos no Instagram de todos os modelos nossos. Maravilha. Então, você quer conferir os nossos modelos, corre para cá também. O Instagram da loja está aqui na barra do vídeo. Esse é aquele alcinha mais larga com aquele corte em V. Lindo esse daqui também. Esse também é lindo. Gente, e esse aqui no laranja. Olha isso. Ó, a gramatura, né? Ela é bem fechada. Ela é bem fechada. É bem macio. Eu estou falando de modal. Aí você quer o preto básico? Nós temos também. Olha esse modelo. Já é um outro modelo. Já é um outro modelo. Uma abertura do lado. Você quer conferir? Dá uma olhada lá no nosso Instagram também. Está recheado de novidade. Esse custa quanto, Felipe? Esse R$75,00 também. R$75,00 também? Isso. Gente, olha o verde dele. Ó, olha esse verde. Olha esse verde. Já pensou isso na vitrine da sua loja? Eu estou falando para o meu público atacadista. Você, sacoleira, que vende tricô modal também, vem aqui correndo porque, ó, olha a paleta de cores desse modelo. Olha esse verde. Olha o rosa pink. Ah, esse aqui já é outro modelo. Esse já é outro modelo. Felipe, em média de vestido nós temos mais ou menos quantos modelos? Em média de vestido tem mais ou menos de 8 a 10 modelos. 8 a 10 modelos. Então, olha, a partir de 6 peças, eu peço a você que não peça só 6, né? Peça 20, peça 12, 15, 20. Porque modal é aquela peça que você vai vender o ano inteiro. Não tem problema. Não vai parar essa mercadoria. Isso aqui tem giro rápido. Então, assim, se já tenho 10 modelos de vestido, mais ou menos, aí uns 20 modelos de blusinhas e crópede, então leve bastante pra, ó, tá chegando o final do ano, todo mundo quer uma peça diferenciada pro final do ano. É isso? Falta só dois meses, Felipe. Dois meses já. Olha esse modelo aqui, que lindo, aberto aqui na cintura. Quanto custa esse, Felipe? Esse R$ 75,00 também. R$ 75,00 também. Gente, lindo de verdade. Aí tem mais esse modelo aqui. Olha esse, que lindo. Ele tem essa abertura aqui na cintura, ó, alça mais larga, né? Nas cores. Tem duas fendas do lado. Olha que fenda linda. E é aquele tecido com uma gramatura bem fechada, bem corpada, bem macio. É modal. E esse? Esse aí tá saindo a R$ 100,00. Agora esse aqui, mais aquele estilo moda evangélica. Isso, mais fechadinho. Mais fechadinho, golinha, manguinha princesa. O comprimento maravilhoso, ó. Por exemplo, minha estatura não é tão alta, mas olha, tá muito abaixo do joelho. Esse custa quanto? Esse custa R$ 80,00. R$ 80,00. E eu tenho nele aí, eu tenho em média 10 cores dele. Você consulta nossos vendedores nesse telefone aqui. É só entrar em contato e falar, olha, eu quero aquele mais modo evangélico, mais fechadinho. Eu quero aquele aberto do lado. As meninas têm um catálogo e vai te passar todos. É isso, Felipe. Tudo certinho. Olha só, os Nula Manca com manga. Com manga. Manga longa. Manga longa. Né? Tenho tanto ele na regata, manga curta e manga longa. Manga longa. Esse modelo aqui tá custando quanto? R$ 50,00. R$ 50,00, gente. Olha isso. R$ 50,00. Mas eu tô falando, é de modal. É de um tricô diferenciado. Aquela trama mais fechada. Aquele tecido macio. R$ 50,00. Variação de cores. Agora, esses modelinhos aqui, Felipe, é promoção? Promoção. Tudo, qualquer produto da Arara, R$ 50,00. Gente, qualquer uma dessa. Qualquer uma dessa. Custado em média quanto? R$ 80,00? Custado em média mais ou menos R$ 80,00. R$ 70,00. Maravilha. Então, gente, vocês querem indo também. Fala, Felipe, me passa aquelas peças de promoção. Gente, olha, eu vou falar uma coisa pra vocês. Tanto vocês podem comprar esse agora e também guardar pro inverno que vem. Porque ano que vem dá uma aumentada. Dá uma aumentada. E você já vai ter uma mercadoria guardada. E já vai sair na frente no primeiro mês de frio. Você já começa a vender e faturando bem. E eu tenho essas peças aqui, ó. Que tá numa mega promoção. Essa blusa, somente R$ 60,00? Somente R$ 60,00. Ela custava R$ 90,00 pra gente na época de inverno, né? A gente colocou R$ 60,00. Gente, R$ 60,00. Olha isso. Por apenas R$ 60,00. E aqui do Shop Eleve, na Puro Estilo, ele tem uma vitrine aqui só no rosa pink. Só no pink. Nossa. Gente, eu mostrei apenas um conjunto. Mas olha esse conjunto com a saia midi. Essa é a midi? Essa é a midi. É aquele conjuntinho que eu falei pra você no começo do vídeo. Que a gente monta, né? Então monta com o croppedzinho de R$ 25,00 e com a saia de R$ 50,00. Gente, R$ 25,00, R$ 50,00. Olha só. Aí esse vestido que eu acabei de mostrar no modal. Ele tem a abertura do lado, alcinha mais larga. Esse aqui eu não tinha mostrado lá na Arara. Tô mostrando aqui no manequim. Olha que lindo. Esse é? Esse é R$ 75,00. R$ 75,00. Nula manga com uma alça só. Ó. Lindo. Que foi aquele que eu falei mais ou menos 3D. Ele fica todo, né? Olha que lindo. Ele dá uma encorpada, né? É uma encorpada, pessoal. Esse é R$ 75,00 também? R$ 75,00 também. Vem que eu vou te mostrar mais. Esse, as alças, olha. As alças mais largas. Com esse decote aqui arredondado. Não é um decote em V. Mas olha, gente. Olha a estrutura. Olha a trama dessa peça. Esse custa quanto, Felipe? R$ 75,00 também. R$ 75,00. Você olha. Aqui dá pra fazer vários paredões com várias cores, né? As cores que estão em alta, tá? Olha esse modelo aqui. Que lindo. Esse é mais longo, né, Felipe? É aquele que eu mostrei. É aquele que você mostrou de R$ 100,00. Isso. Tem duas fendas. R$ 100,00 somente. Gente, olha que vestido lindo. Por R$ 100,00. E ó, aqui está no verde. Eu até mostrei outras cores ali. Você pode brincar com as cores aí na sua vitrine. Mas esse modelo eu não tinha mostrado ainda. Gente, olha isso. Bem estilo a doutora Deolane, né? Lindo. Com essa parte aqui. Com essa abertura aqui. E ele tem essa voltinha aqui. Essa voltinha que prende, né? Aí o bacana é que ele é com manga. Ele tem aqui um despojado aqui na cintura. Mas ele é de manguinha fechada. Golinha careca. Linda, linda, linda. Esse modelo nós temos tanto ele no vestido como conjunto. Como no conjunto. Tá. Tem só o cropped também separado ou não? Só o cropped não. Não. E nem a saia. Nem a saia. Só no conjunto. E o vestido. Que você chegando na pura estilo do Shopping Eleve. Não, não. Olha, não passe vontade. Não passe vontade. Nós temos aqui os nossos colaboradores. Nós temos as meninas que vão te atender com o maior carinho. Você quer rosa, pink? Olha, cada modelo nós temos aí cores diferentes. Em cada modelo nós temos em média 10 cores. Além desse paredão aqui. São cropped. Ali é mais vestido, Felipe? Isso. Aqui são as partes mais de vestido. Mais de vestido. Gente, olha cada... Parabéns pela loja. Parabéns pelos modelos. Parabéns. Nós temos também o off, o off-white. Nós temos o branco, né? Porque ele está super em alta também. Olha esse conjunto, gente. Dá uma olhada nesse conjunto. Já pensou isso na sua vitrine de final do ano? Lindo demais. Joga aí uns colares. O dourado, o prata. Vai cair super bem. Esse conjunto dá quanto? 80 reais o conjunto. 80 reais. Então, não passe em vontade. Vem para a pura estilo. Aqui do Shopping Eleve, o melhor em tricô modal, da melhor qualidade, com itens a partir de 25 reais. É isso mesmo, Felipe? Isso mesmo. A partir de 25 reais o nosso tricô modal. Enviamos ônibus de excursão, transportadora, correio, foguete, avião, cegonha. A gente só não perde venda. Só não perde venda. Enviamos de qualquer forma. Tá bom? Forma de pagamento, Felipe. Forma de pagamento é dinheiro ou piz. Dinheiro ou piz. Olha, a mercadoria só sai da loja. Quando todos os pagamentos estiverem ok, tudo conferido, a mercadoria vai ser enviada. Nós estamos aqui do lado, do lado, do lado da Galeria Pajé Brás. Aqui também nós temos um grande estacionamento de ônibus. Nós temos acessibilidade muito fácil aos Correios, que hoje praticamente todas as franquias de Correios estão em todos os shoppings, né? Então é fácil demais. Felipe, mais uma vez, obrigado, viu? Obrigado, eu, Cacá. Obrigado, sucesso pra você. Não deixe de compartilhar, não deixe de se inscrever. E quando se inscrever, aciona o sininho pra receber as notificações do YouTube, principalmente aqui da Puro Estilo. E olha, não esquece que eu tô com grupos, grupos de venda, que é grupo só de loja séria e de credibilidade. Quando o Cacá indica, pode ter certeza que vem segurança e credibilidade. Beijos e próximo vídeo.